Música Samanta Team Kids toda semana recebe novidades e pra você que pensa que só tem pros bebês, pras meninas, tá bem enganado porque tem também muitas opções pro público masculino, né Sam? Rapazes e meninas, né? Então pra quem normalmente acha que são só as meninas, a gente tem um ambiente específico pra atendimento dos rapazes, do tamanho 12 ou 32 até o tamanho 40, com grandes marcas como Calvin Klein, VR, Doc Dog, Paco que são marcas que realmente, assim como pras meninas, trazem um vestuário apropriado pra essa idade, né? Então a gente encontra desde a camisaria, Bruna, que a gente pode montar um look com uma bermuda colorida, super fashion como também dá pra montar o mesmo tipo de look com cores mais sóbrias pra quem não é tão arrojado jogar uma bermuda branca com uma camisa de tie-dye como essa Que linda essa peça, Sam, é exatamente isso que eu quero te perguntar porque os meninos, eles não são tão ligados assim nas composições dos looks Essa consultoria você oferece e é fundamental, né? Com certeza, é uma forma de trabalhar que a gente tá bem habituada a realizar no sentido de que não adianta só você vender a roupa Existe um conceito a ser passado, a forma como essa roupa pode ser usada desde o simples cinto pode fazer uma diferença no visual de um rapaz, né? Até mesmo a questão do conforto porque a gente tá falando de um adolescente que tá formando opinião que tá começando a gostar de se olhar no espelho e se visualizar com aquela roupa e ele nem sabe se aquilo realmente ele gosta então é um momento em que ele começa a dar esses passos e aparentemente gostar de se vestir e isso a gente começa a ensinar aqui dentro da loja dando um pouco mais de tranquilidade pra que ele se sinta bem com aquela roupa e enturmado, que é isso que importa pra ele nesse momento Exatamente, quanta variedade encontra mesmo pros meninos também Venha conferir tudo isso aqui pessoalmente na Samanta Team Kids Fica pertinho de você em qual endereço, Sam? O Alexandre Deller, número 75 A gente tem estacionamento próprio Fazemos também atendimento a domicílio Basta ter cadastro na loja, fazer um contato a gente faz o cadastro e faz atendimento a domicílio Bem como a gente atualiza bem o nosso site e o Facebook Vale a pena dar uma conferida Com certeza gente, bom atendimento, preço bacana, maior variedade Tudo isso aqui na Samanta Team Kids, vem pra cá Samanta Team Kids